Certa mesmo, né? Vou pedir licença imensamente às pessoas que não gostam E às pessoas que gostam, por gentileza, cantem Importante deixar o coração falar nesses momentos Ok? E todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se cararam Lembram o bem que se perdoou Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Espeço de óculos em dor Pra dizer de mim nada quando estava longe Eu fui saber, mãe, um junto longe E que faça ser vivo que hoje é só E aí E que se acabem E que se aumente os desejos Vem eu 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 Vem eu